Você me faz dançar Do jeito que você quer Assim vai começar Vem cá, pra cá Fumba, Brasil Caipirinha, baila Fumba, Brasil Caipirinha, baila Essa menina de Panema Baila assim Essa menina de Panema Quando passa Essa menina de Panema Baila assim Essa menina de Panema Quando passa Mami, the way you hold your hips The music popping like this Your body hitting the beat Me vuelve loca Mami, let me know what you feel This is so good, it's so real If you leave it up, tell me now Me come to the Panema Um Dois Dez Bom, dois e tec Fumba, Brasil Caipirinha, baila Fumba, Brasil Caipirinha, baila Habilita, baila Diz Amém 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 Você me faz dançar Do jeito que você quer Assim vai começar Vem cá, pra cá Lá ota maia de Panema Dança do Brasil 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 Turra Brasil Caipirinha Baila